Bom dia, bom dia, já estamos iniciando, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia a todos, bom dia Bom dia queridos, já estamos iniciando, bom dia, estamos gravando em todos os nossos canais Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia Estamos gravando em todos os nossos canais. Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui com todos vocês. Bom dia, bom dia. Meus queridos, muito bom dia. Estamos aqui em mais uma aula. Aqui é excelente, esse mar lindo, essa maravilha de estar aqui, próximo ao mar. Nada melhor. Eu gostaria de ficar aqui sem precisar voltar para o centro da cidade. Essa maravilha. Não é? É pronta ao mar. A gente acorda aqui em casa com as ondas do mar. Então, muito obrigado a vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. É um prazer. Bom dia, bom dia. E hoje, meu nome é professor Martinez, Carlos Henrique Alves Martinez. E nós vamos trabalhar hoje, vamos trabalhar a partir de agora com três pontos muito importantes. Vamos atender a pedidos, né? Vamos trabalhar sobre estupro. Já que tivemos aí o caso que foi vazado na mídia, que está na mídia, em toda a mídia nacional, através de mídia, redes sociais, nós temos o caso do Mariana Ferri. E que foi um caso de grande discussão doutrinária, debates, etc, etc. Já está na mídia aí. E aí nós estamos gravando. E, evidentemente, um professor universitário levanta as hipóteses sem nenhum julgamento de valor. Hipótese é uma coisa que não é. A gente faz de conta que é para ver como seria. É um debate acadêmico, científico. Colocamos os pontos prós e contra de um lado e do outro. Ninguém é condenado, nem é absolvido. E a gente, como o caso se tornou fato público e notório, a gente pode, então, comentar. E, remetendo, o objetivo maior é científico, cultural, acadêmico, remetendo aos artigos do Código Penal brasileiro. Nós estamos fazendo até um estudo comparado com o direito português. Muito interessante. Nós estamos fazendo sobre reputabilidade, medida de segurança, Brasil-Portugal. E estamos fazendo também a questão do nosso estupro também, na questão da legislação do estudo brasileiro. E fizemos já um comparativo com alguns julgados suíços. E agora estamos com os julgados de Portugal, portugueses. Então, um trabalho muito profundo, que a gente está apenas iniciando e quer continuar com vocês nas férias, com esse trabalho ainda mais profundo. Dentro desse contexto do estupro, vai nos remeter algumas teorias que a gente já estudou no direito penal e que é importante, como o dolo genérico, o dolo específico, as teorias causalistas e... teoria causalista, teoria finalista, teorizações, teorizações causalista e finalista. E o action libera em causa. A causa liberada, o comportamento liberado na causa. Nós vamos ver que é muito interessante. Action libera em causa. Por isso, nós estamos começando essa série de vídeos aí e de áudio também na rádio aqui, em Rádio Júri, Rádio América, nossos canais de YouTube, nossas redes sociais, Facebook. Muito obrigado ao vivo aí. Muito obrigado a vocês. É um prazer estar aqui com todos vocês ao vivo. Bom, o caso de Mariana Ferri vai nos emeter porque o estupro começa no artigo nós temos aqui dos crimes contra a dignidade sexual. Ele começa no artigo 213 do Código Penal, do estupro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Tutela-se a dignidade sexual da vítima e constrangida mediante violência ou grave ameaça sofre a violação do seu corpo. E aí nós temos ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então aí põe-se o ato de libidinagem. Principalmente aquele contra a vontade da vítima e aquele que é forçoso. Aquele que recebe a força. ou contra a vontade da vítima ou com constrangimento, violência ou grave ameaça. É em linhas gerais do artigo 213 do Código Penal Brasileiro. Mas o artigo em voga atual é o estupro de vulnerável. E o estupro de vulnerável ele está no artigo 213 A com alterações que foram feitas pela lei 12.015 de 2009. Então nos diz ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. É o caput. A pena de reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Então pessoas que teriam enfermidade ou deficiência mental que não tem discernimento para a prática do ato. Note que é uma condicionante. Nós estamos estudando também as condicionalidades condicionalidades da consuencialidade do consenso. As condicionalidades da consuencialidade ou seja, do consenso. Certo? Condicionalidades da consensualidade. Certo? É o que nós estamos estudando. Condicionalidades da consensualidade. Ou melhor, condicionalidades do consentimento. Ou das consensualidades. Consensualidades. Perdão. Consensualidades. Ou seja, o consenso e não o dissenso. Condicionalidades das consensualidades. Consenso. Diferente da resistência que é o dissenso. E do consentimento ou não consentimento. Então o que está vedando aqui é o não consentimento no caso de enfermidade e deficiência mental. Ou que, por qualquer outra causa, não pôr oferecer resistência. O caso de Mariana Ferri é a segunda parte do artigo 217, parágrafo 1º, segunda parte. Ou que, por qualquer outra causa, não pôr oferecer resistência. Pelo menos eu passo na mídia. A gente transmite aqui exatamente o que está na mídia. Feitas essas considerações, nós vamos discutir nessas aulas que virão, porque vocês acompanham, a questão do ato sexual com pessoa vulnerável. o fato de ter 14 anos por si só pelo Código Penal já é o estado de vulnerabilidade, independente se a vítima não for mais virgem, já for experimentada. Porque, na realidade, a palavra vulnerabilidade é uma pessoa que está vulnerável. E é inocente, que não tem como se defender. Se ela já tem outra vida sexual, se já tem atividade sexual, se já tem experiência, se já teve uma relação, outras relações, até mesmo de concubinato, de namoro, lá o que seja, como é que eu vou dizer que é vulnerável? A lei entra em contradição. Certo? Então, há doutrinadores, nós vamos estudar isso, que entendem que se faz necessário que tenhamos, se faz necessário que tenhamos a questão da da questão da vulnerabilidade que deveria ser o espírito da lei. Embora, no artigo 217-A, fala-se ter conjunção carnal ou praticar outro ato originoso com menor de 14 anos. Isso já é um fato, independente dela ter essa experiência ou não. Certo? A doutrina vem discutindo aí a questão, a terceira sessão da Corte Superior, STJ, Superior Tribunal de Justiça, com composição mais ampla, firmou entendimento diverso, autorizando a aplicação dos consecutários da lei 8072-90 para os crimes sexuais, praticados com violência presumida, mesmo que anteriores à lei 12015-2009. Os crimes de estupro e atentado violento a pudor praticados anteriormente à lei 12015-2009, ainda que mediante violência presumida, configuram crimes hediondos. São precedentes dessa Corte do Supremo Tribunal Federal. Embargo de divergências acolhidos a fim de reconhecer a hediondez do crime praticado pelo embargado. Certo? O crime é comum podendo ser praticado por qualquer pessoa. Certo? A vítima tem um caráter especial no caput, tem que ser menor de 14 anos. E no parágrafo primeiro, pode ser qualquer pessoa, nas seguintes circunstâncias e condições de consensualidade. 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 Ou não. Ou dissenso. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade e deficiência mental, não tem o necessário de ensinamento para a prática do ato. Ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Aí nós estamos diante também de que essa outra causa foi gerada por quem? Porque aqui não diz. Ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Outra causa gerada pelo autor delitivo, outra causa gerada por ela, pela vítima mesmo, isso tudo está enquadrado. Gerado pela vítima ou gerado pelo autor delitivo, está enquadrado do 217-A, parágrafo 1º, segunda parte. É o que eu quero dizer para vocês. Se ela gerou esse estado de uma causa que não pode oferecer resistência, está enquadrada. Artigo 217-A, parágrafo 1º, segunda parte. Ou seja, é estupro e vulnerável. Mesmo que a vítima tenha se colocado no estado de embriaguejo. Certo? Aí vamos entrar naquela questão da embriagueja acidental, da embriagueja voluntária, da embriagueja involuntária. Vamos entrar em todos esses aspectos para que tenhamos, para que tenhamos realmente uma ideia bem ampla, bem ampla desse contexto. Certo? Muito interessante essa colocação. Então, por isso, o agente que tem conjunção carnal, prática ou vem a praticar outro ato libidinoso com a vítima de menor de 14 anos ou portadora de enfermidade ou deficiência mental, incapaz de discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não tenha condições de oferecer resistência. Qualquer outra causa não tenha condições de oferecer resistência. Pouco importando, nesse último caso, se a incapacidade foi ou não provocada pelo autor. Aí está o professor Rogério Sanches Cunha nos falando. Então, essas condicionalidades da consensualidade, consensualidade ou consenso, condicionalidade são condições. É o ponto, um dos pontos centrais, um dos pontos centrais de estudo, focal do estudo do estupro, seja ele o estupro 213, seja ele o estupro 217, classe A. É muito importante esse estudo. E dentro desse estudo temos o dolo genérico, o dolo específico, temos a causa, as teorias da causalidade, as teorias finalistas, teorias causais, teorias finalistas. Temos, então, a questão da acto libera em causa. Vamos estudar esses pontos nesse nosso contexto. Aí entraremos na questão da embriaguez voluntária, da embriaguez acidental, e de outros aspectos muito importantes para que nós possamos ter esse estudo mais avançado. E, com certeza absoluta, um estudo que nos trará grande, grande, grande conhecimento para a engrenagem do direito penal. Essa engrenagem se faz muito importante. Certo? Dentro desse contexto, alguns autores estudam a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, de 2015. Essa é uma lei que, 13.146, de 2015, que ela vem a estudar a pessoa com deficiência. Certo? E aí, o artigo 6º desta lei, que nós vamos também dar uma estudada, é muito importante, ele fala, no inciso 2, exercer direitos sexuais e reprodutivos, sendo o qual a deficiência não afeta a plena capacidade, sendo o qual a deficiência não afeta, vamos lá, vamos ver direitinho isso, a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se, constituir união estável, inciso 1, do artigo 6º da Lei 13.146, de 2015. Inciso 2, exercer direitos sexuais e reprodutivos. É um destaque muito importante, exercer direitos sexuais e reprodutivos. Então, se a pessoa tiver uma enfermidade ou deficiência mental, com capacidade de discernimento para a prática dos atos sexuais, não há que se falar em estupro de vulnerável. Não há que se falar em estupro de vulnerável. Alguns autores também entendem que, se o menor de 14 anos já tiver experiência, já tiver prática sexual, já não for mais virgem, já tiver tido outros relacionamentos, concubinatos, enfim, esse não será o caso de vulnerabilidade. Lógico, não será estupro de vulnerável. É alguns autores que entendem. Outros preferem a interpretação literal do artigo 217-A. Ter conjunção carnal, praticar outro ato tribunoso com menor de 14 anos. Agora, no parágrafo primeiro, segunda parte, ou que, por qualquer outra causa, não pôde oferecer resistência. Qualquer outra causa que não pôde oferecer resistência é uma causa que, segundo o professor Rogério Sanches Cunha, nos diz incapacidade que foi ou não provocada pelo autor delitivo. Pode ser sido provocada pela própria vítima, essa incapacidade e resistência. E aí, requer um estudo mais aprofundado. Mas, estará, se não tem a capacidade de resistência, estará automaticamente em cursa no, a ação estará em cursa no artigo 217-A, que é o estudo de vulnerável. Então, esses são os conceitos que nós vamos estudar e é muito importante a gente desenvolver esse conceito, inclusive, nas férias, visando um grande aprendizado. Tá certo? Muito obrigado a vocês por estarem aqui conosco, por acompanharem a nossa gravação. Eu fico feliz com vocês. Eu acho que a gente está aqui para isso. Nós precisamos cada vez mais desenvolver esse estudo acadêmico. Muito obrigado e até a próxima. Fica conosco, professor Martinez, as suas ordens, certo? Acompanhe aí que nós temos os nossos, acompanhe na própria rádio, na www.radiojury, www.radiojury.net 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 www.americaweb.minharadio.fm www.americaweb.minharadio.fm www.radiojury.net www.americaweb.minharadio.fm www.americaweb.minharadio.fm www.americaweb.minharadio.net Aí vocês vão ver nos dois, entra no site, no corpo do site, vocês vão ver o nosso apoiador cultural. Muito obrigado, gratidão ao nosso apoiador cultural. O custo da rádio e das webs, TV, são muito caros. A gente não teria condições de estar no ar sem os nossos apoiadores culturais. Apoiadores culturais. Então, por favor, apoiem os nossos apoiadores culturais. Apoiem os nossos apoiadores culturais. Entre no site e veja como tem unhas lindas, 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 lindas. Unhas lindas. Entre no radiojury.net Vá no site e clique lá, unhas lindas. Qualquer dúvida, qualquer coisa sobre o apoiador cultural, sobre a questão acadêmica que eu estou aqui com o maior prazer para servir vocês, é só ligar professor Martinez, 71, ou então acionar o zap. 71, 71, Salvador, Bahia, 9, 9103, 719, 719, 9103, 0089, 719, 9103, 0089, 719, 9103, 0089. Grande abraço, meus amigos. Martinez, um beijo no coração. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês, lhe dando muita saúde, muita paz e que chegamos a esse final de ano, estamos chegando com saúde e vencendo essa pandemia da Covid. Muito obrigado. São os meus desejos para todos vocês. Um beijo no coração. Jesus Cristo abençoe enormemente. para todos vocês. Então, vamos lá.